João Pedro Paro Neto, presidente da Mastercard Brasil e ConiSul. Muito obrigado por aceitar nosso convite, é um prazer falar com você. Bem-vindo ao Invest News. O prazer é nosso, Dono. É um prazer falar com vocês, falar com toda a audiência. Muito nos honra o convite. Esperamos poder ajudar com muitas informações. Estamos todos nós vivendo um momento diferente, com grandes desafios. E eu acho que quanto mais podemos conversar, mais a gente vai encontrando ideias, soluções e formas para que a gente possa viver essa nova realidade cada vez melhor. João Pedro, vocês como empresa estão presentes em mais de 30 milhões de pontos espalhados por mais de 200 países, com muitos estabelecimentos fechados, outros quebrando. Qual tem sido a percepção, qual tem sido o resultado para a Mastercard mundialmente? Nós divulgamos o nosso resultado do quarter, tem aí um mês mais ou menos, e a gente vê o impacto gigante com efeito reduzido no primeiro quarter. No segundo quarter, o impacto, obviamente, é maior. A gente, pela primeira vez, nós falamos sobre os números de abril, quando nós divulgamos o resultado referente ao primeiro trimestre. É interessante ver que a queda foi grande, foi uma queda substancial. Acho que os números são bastante conhecidos. Se caiu até 30%, um pouco mais de 30% no geral. Porque, como nós sabemos, não são todos os países e todos os lugares que estão com o mesmo processo de lockdown, vamos chamar assim. São diferentes realidades ao redor. Então, para te dizer, o número médio, na época, nós divulgamos, era mais ou menos 30 e poucos por cento de queda global, na época. Obviamente, você tem países que já estão retomando, a gente já ouve, já tem gente voltando, mais, menos, com outras formas. Então, acho que o comércio, como um todo, está buscando uma nova realidade numa velocidade bem diferente do que nós estávamos acostumados anteriormente. A gente percebe que, mesmo aqueles países que estão mais abertos, não se voltou à normalidade ainda, esses números são públicos. A gente sabe que, por exemplo, a China, que é um país que está quase na normalidade, entre o zero, do primeiro momento que eles começaram a fechar, até o dia que eles chegarem num ponto, já são cinco meses, quase seis meses já, vai completar seis meses já, que é de novembro, eles estão no zero, ou seja, voltaram ao patamar anterior, quase seis, sete meses para voltar ao patamar anterior, ou seja, sem crescimento, sem nada, considerando naquele ambiente. Então, ou seja, é um ciclo muito longo. Você vai ter países que, eventualmente, pode pegar um ciclo ainda mais comprido, pode ficar mais tempo, outros menos tempo, mas todo mundo vai sofrer, e vai sofrer de uma forma muito grande. Do outro lado, o que a gente tem visto também, é que muita gente está se adaptando a essa nova realidade. Então, obviamente, eu falo assim para você, ah, o crescimento de venda por comércio eletrônico aumentou absurdamente. Isso não quer dizer nada, porque isso é a nova realidade, não é que ele aumentou absurdamente e tudo o resto está parado, esse outro, obviamente, está crescendo absurdamente, que é a forma que as pessoas estão encontrando. O fato é que tem muita gente encontrando o seu caminho de um outro jeito. Aquilo que a gente falava no passado, olha, eu quero ter uma empresa, quero ter diferentes canais de venda, etc. e tal, eu acho que nós estamos vendo isso hoje. As pessoas encontraram uma nova forma, um novo canal de venda. Muita gente vai sobreviver nesse novo canal, outros vão ter mais dificuldade. Então, nós vamos ter uma nova adequação do comércio. Eu acho que o comércio não voltará a ser um comércio como ele era anteriormente. A gente tem percebido isso nos diferentes movimentos. Se você vê o que se fala muito desses países que voltaram, você vê diferenças enormes entre um país e outro, da realidade como abre e como não abre. Então, você imagina que o comércio vai ter que se adaptar a tudo isso. Então, nós vemos isso nos números. Então, o que você percebe, por exemplo, aqui em todos os lugares, é que essa queda, esse negativo menos 30 e tanto, ele vai diminuindo. Claro que ele vai diminuindo. Daqui a pouquinho você chega no zero e aí vamos voltar a crescer. Mas você pergunta para nós, a expectativa que nós temos com relação ao futuro, a Mastercard adotou uma informação, foi muito interessante. A Mastercard tem como forma de se comunicar com o mercado, sempre avisar, olha, a nossa projeção futuro é essa, se os próximos anos serão assim, essa é a nossa realidade. A gente sempre deu isso como uma ferramenta de ajudar a gente, até nós crescermos e nos orientarmos, como dar informação ao mercado, transparência total nesse aspecto. Em fevereiro, o Adjai, o nosso CEO, foi a mercado e disse, senhores, não vou falar mais sobre o futuro, porque você está querendo que eu adivinhe algo que eu não consigo nem sequer imaginar. Então, a gente fala, sim, uma coisa ou outra, mas não é normal, porque nós não temos essa informação e não temos capacidade de prever isso. O que a gente tem dito é que durante esse ano a gente vai ver um ano de retomada, não vamos imaginar que a gente vai chegar no final do ano vendo o que a gente viu antes, esquece isso, a gente acha que isso vai provavelmente acontecer mais para o ano que vem do que para esse ano. E voltar ao nível que nós tínhamos anteriormente, talvez ainda não seja nem o ano que vem, um pouco mais para frente, porque vai depender muito das recessões que nós vamos ter nos diferentes países. Então, você vai ter diferentes graus de recessão, uns mais, outros menos, mais desemprego, menos desemprego, então fica muito difícil você fazer uma previsão para a gente de uma maneira geral para o mercado global, como a gente tinha o hábito de fazer até então. Vocês têm um ponto de vista muito privilegiado, porque diferente de apenas fazer uma avaliação baseada em percepção, vocês têm dados de como as pessoas estão se comportando do ponto de vista de consumo, de gasto, de despesa. Uma coisa é falar, estou mais retraído, outra coisa é deixar de gastar de fato. Ou falar, não, para mim está mais ou menos tranquilo, outra coisa é ir lá e fazer uma despesa efetivamente. Vocês conseguem ter essa base de dados e pelo porte global da empresa conseguem analisar esses comportamentos em muitos países. Você já traçou aí um panorama muito completo para a gente, mas como você compararia a situação do Brasil hoje em relação a esses outros países onde a Mastercard opera? Como que a gente se encontra nesse momento? Qual que é a sua leitura? Deixa eu te contar, quando a gente olha o número global e compara a gente, nós diria que o Brasil é dos que estão menos pior, em termos de número, evolução, estão falando aqui de comércio, de venda, de volume, esse tipo de coisa. Não estamos falando nada relacionado à pandemia. Então, nós estamos menos pior que muitos, a maioria dos países. Nós já estamos naquele grupo de países que mostra uma certa recuperação. Então, você tem sim um grupo de países tipo China, Hong Kong, Singapura, os próprios Estados Unidos que têm abertura. Você já começa a ver nos números algumas recuperações. E você tem aquele pessoal que está lá agora. Está em uma fase mais inicial, está mais atrasada nisso. Então, está um pouquinho mais atrasado, mas daqui a pouco vai começar a ver. Você tem o pessoal da Ásia, tem muitos países ainda que não deram a saída, que vão começar a sair. Enfim, você tem cenários. Então, quando você olha e fala assim, voltou ao normal, significa dizer o seguinte, você continua o negativo menos ruim. Está todo mundo negativo. Não tem ninguém positivo, como eu te dei o exemplo da China, que está perto do zero aí, está certo? É quem está menos ruim, vai. Está no zero. Então, não tem ninguém ainda com alguma coisa, estamos voltando, estamos crescendo, etc. Se você olhar a indústria como um todo, em termos de volume, a gente crescia mais ou menos na casa de 15%. Estou arredondando os números, para ser bem arredondado globalmente. Isso era o número da Mastercam, ou menos, que era o número que a gente divulgava. E hoje, vai estar todo mundo lá para o zero, negativo, alguma coisa assim, com relação a esse número anteriormente. Então, tem uma queda importante e expressiva. A retomada que eu falei para você anteriormente, é aí que a gente está de olho agora, para saber se vai ter alguma particularidade. Então, por exemplo, a gente estava estudando muito, vou dar um exemplo, cidades que estão mais abertas. A recuperação foi de que jeito? Recuperou mais, recuperou menos, mais forte, menos forte. Isso aplica a país, a tudo. Então, nós temos feito esse trabalho para tentar ver se tem algum sinal de que diz, tipo assim, olha, é melhor você abrir a loja da esquina, a barbearia, se abre junto com a farmácia. Faz os dois abertos. Mas não abre o bar do lado da barbearia, que não vai ser bom. A gente está tentando ver se tem alguma lógica nessas coisas, para poder ter alguma orientação melhor nessas retomadas. É muito complexo isso, porque todo mundo está ansioso para voltar e não dá para todo mundo voltar. É isso que a gente tem escuta das orientações médicas. Então, a gente ouve isso. Então, todo mundo vai ficar nessa ansiedade. Então, qual é o melhor caminho? Qual é o pior caminho? Eu acho que a gente tem visto esse desenho. A gente tem conseguido identificar algumas coisas interessantes já das cidades que abrem. a gente tem tomada forte. Você vê, por exemplo, o setor, obviamente, o básico. Alimentação, comprar remédio, material de construção, esse tipo de coisa. Você vê que as pessoas estão... O material de construção é básico. Engraçado. O cara fica em casa, ele ficou olhando para a parede, foi para se pintar a minha parede. Então, você vê esse tipo de movimento. Você vê essas coisas acontecendo. Você vê nos números. Então, não é que você vai falar assim, pô, mas você está aí, imagina. Não, você vê nos números. O cara do restaurante, você vê que eles estão sofrendo um monte, porque para eles não voltou ao normal e não vai voltar ao normal. É uma loja de departamento de shopping, esse pessoal está vendo outros caminhos de venda. Você vê outros tipos de negócio, é mais fácil vender. O cara quer trocar geladeira, esse pessoal está conseguindo achar mais caminho. Enfim, você tem uma diversidade muito grande de leitura, Doni, e a gente percebe que sim, criatividade e a capacidade dos empresários de reinventarem tem marcado o ponto aí. A gente percebe muita gente em diferentes cenários por conta da oportunidade que essa crise gerou para todo mundo aí. E já dá para perceber, muito interessante esses estudos que vocês estão fazendo, além desse aspecto da criatividade que tem sido importante na retomada, já é possível traçar algum tipo de conclusão sobre cidades que já adotaram uma postura de maior flexibilização econômica, como que tem sido a reação, a comparação entre diferentes situações e decisões de isolamento, como que tem repercutido? Já dá para traçar alguma coisa? Não, não dá para ser conclusivo ainda, Doni. A gente deu para perceber algumas coisas do tipo o seguinte, as pessoas voltam com uma cautela ainda maior. Então, por conta da situação, do cenário, aquelas compras que você percebe de necessidades não essenciais, elas são mais lentas e elas são mais facilitadas. Então, parcela mais, quer um financiamento maior, sabe assim? Então, a pessoa quer uma condição mais favorável porque aquilo para ele é importante, mas não é extremamente importante e ele entra naquela se ele tiver uma condição diferente. Então, a gente percebe isso já nesses lugares. O consumidor ficou um pouco mais retraído, vamos chamar assim, né? E acho que é até natural nesse primeiro momento. Na hora que o cenário começa a modificar, ele começa a ganhar mais confiança, ele começa a entrar mais em coisas que ele faria normalmente. Então, aquelas despesas que... Você percebeu, você fazer um delivery e pedir comida na sua casa todo dia, se você quiser. Você fala assim, será que eu vou fazer isso todo dia ou vou fazer uma vez por semana? Então, você percebe. As pessoas tinham o hábito de... Não ficavam em casa todo dia, comiam fora. Então, hoje o cara está em casa, ele come em casa. Será que ele pede comida fora? Quantas vezes? Essas mudanças todas, a gente dá para ver. Dá para ver, dá para perceber isso e a gente percebe que tem outras formas de encontrar. A gente vê cenários de tipo, o restaurante quer, vamos fazer um pacote, eu te entrego 30 refeições, você me paga parcelado. A gente já começa a ver esse tipo de conversa. As pessoas começam a criar uma nova realidade dentro de um novo desenho. E aí, cada um vai sair por um caminho. A gente percebe algumas dessas relações nos números que a gente tem observado. Não são conclusivas, mas são informações que a gente já começa a ver. As ações da empresa lá nos Estados Unidos caíram bastante em março, como todo o mercado, como todas as empresas listadas em bolsa no mundo, praticamente. Mas de lá para cá, elas tiveram um desempenho bom, vem subindo bastante e já se aproximam do patamar pré-crise. Queria entender um pouco do seu lado, quais têm sido as ações que a Mastercard tem tomado, tanto no Brasil quanto fora, para tentar minimizar os efeitos negativos desse momento para os seus resultados. Foi muito importante a nossa ação. Nós temos alguns pontos que são estratégicos e que fazem parte da nossa visão de longo prazo para o mercado de e-mail de pagamento. Eu acho que a primeira coisa que a Mastercard fez e se preocupou e ela tem isso como um desenho, uma mantra, é o multi-rails que a gente chama. O que eu quero dizer com isso? Você tem diferentes formas de fazer pagamento, não é só uma forma. Então você não tem só uma forma de fazer pagamento, que é só com cartão. Você também pode fazer uma transferência. Enfim, você tem outras formas. Então a Mastercard tem esse como um desenho. E parte da nossa estratégia é uma companhia de multi-rails. Ou seja, nós trabalhamos em diferentes formas de fazer pagamento e a gente entende que esse vai ser o caminho futuro. Então isso nós seguimos nessa jornada, fizemos vários investimentos nessa jornada. Hoje nós estamos no mundo de pagamento de cartão. Nós estamos nos meios de pagamento eletrônico, que a gente chama. Nós estamos presentes em 220 países ao redor do mundo, ou seja, em todos. E no mundo de pagamentos de AC8, que é essa outra forma que nós chamamos, que é tipo TED aqui no Brasil, por exemplo, sem entender, nós estamos já em 37 países. Nós somos a única empresa do mundo que é presente em mais de um país. Normalmente, essas companhias são presentes em um único país, elas não têm presença nem regional, nem global, nem nada. E nós já estamos em 37 países. Nós compramos a VocalLink, que foi a primeira empresa que nós compramos, que fazia alguns países, UK, fazia alguns países da Ásia, está fazendo agora para os Estados Unidos em alguns lugares, depois nós compramos a NITS, que é uma outra empresa que fazia os nórdicos em alguns países da África e assim por diante. Então, nós hoje já estamos em 37 países e seguimos nessa jornada. Então, essa é a primeira parte da nossa estratégia, porque a gente, indo o seguinte, eu como indústria de tecnologia de pagamento, eu tenho que entregar para os meus clientes todas as soluções e eles decidem o que é melhor e o que é pior na hora de fazer o seu pagamento. Então, essa foi a primeira coisa que nós aceleramos e aceleramos muito. A segunda coisa que nós estamos trabalhando muito são o que nós chamamos de pagamentos digitais, né? O que é o pagamento digital? É o pagamento que você não está com o seu cartão fisicamente colocado na maquina. Pode ser no ativo, pode ser na internet, de diferente forma como você quiser fazer sua compra que não com o seu cartão físico no terminal. Então, essas outras formas nós aceleramos. Aceleramos o quê? Nós já estávamos nessa jornada e nós buscamos fazer isso melhor. Baseado em três pilares. Primeiro, essas transações elas não tinham o mesmo grau de segurança que nós tínhamos as transações de cartão físico. Tinha muito mais fraude, você tinha que ficar colocando muito mais informação, era muito mais trabalhoso. Ela era uma série de... Ela era, vamos dizer assim, inconveniente. Ela não tinha nenhuma facilidade. Isso era uma jornada que nós já tínhamos. Nós vínhamos nessa jornada, aceleramos mais ainda essa jornada. Então, hoje, nós estamos fazendo o seguinte. Nós conseguimos já, né? Então, você faz uma transação hoje onde o estabelecimento comercial manda uma riqueza maior de informação para o adquirente. O adquirente manda uma riqueza maior de informação para o dono do seu cartão, que vai aprovar. Aí, o emissor do seu cartão vai olhar para aquele riqueza de informação e dizer, opa, peraí, eu consigo ver que é o dono mesmo. Então, eu aprovo melhor do que eu aprovaria se eu não tivesse essa riqueza de informação. Então, isso se chama autotokenização, autenticação, tem vários nomes que são usados para isso. na verdade, o que significa dizer isso? Quanto melhor a informação que tiver disponível na rede, mais você vai ter aprovação. Então, para te dar números para você sentir o que nós estamos falando, antes de ter esse tipo de modelo de negócio, se aprova no Brasil em média 65%, 66% das transações. Ou seja, é ruim. Um terço das transações são recusadas. Pode ser recusado por diferentes formas, porque não tem fundo, porque está mal feito, porque a informação é errada, não importa. mas um terço será recusado. Quando a gente implanta isso, que nós já temos implantado em vários lugares e já tem funcionado, nós saltamos para 80 e tantos por cento. Já estamos chegando quase no patamar de 90 e poucos por cento, que é o patamar normal de um cartão quando está no mundo físico, que esse é o desafio dessa transação. Então, quando for para o mundo digital, nós estamos transformando o mundo digital em uma experiência exatamente igual no mundo físico, em termos de segurança, capacidade de aprovação e assim por diante. O que traz para nós, consumidores, o que nós estamos fazendo, mais conveniência. Então, você, por exemplo, quando você compra num aplicativo, um iFood da vida, que você está fazendo a sua compra lá com o iFood, até aliás, a gente tem uma parceria com eles legal aí, que ele doa, a gente doa em dobro. O que a gente faz? Você não precisa pôr nada lá. As informações já estão lá dentro. Simplificou a sua vida. Muito mais fácil para você fazer o pagamento. Isso vai ter que acontecer em todos os dias. Então, não presente. Uma outra coisa que nós estamos trabalhando fortemente é o pagamento por aproximação. Nós estamos trabalhando o pagamento por aproximação, porque vocês da mídia, todos vocês comentaram bastante, é verdade, reduz a quantidade de contatos na hora que você faz o seu pagamento. Reduz a quantidade de contatos, reduz a exposição, reduz o risco de você pegar a doença. Isso só é o que a gente tem e a gente sabe disso. Essa jornada já era uma jornada verdadeira nossa. Nós já tínhamos países ao redor do mundo com 95% das transações sendo feitas por aproximação. O Brasil já tinha toda a parte instalado, mas ainda nós estávamos nos porcentagens, no zero, zero alguma coisa, entendeu? Agora não, para você ter uma ideia, nós já estamos em milhões de transações sendo feitas dessa forma e cresce absurdamente. Então, nós vamos, imaginamos, chegar em 50%, 60% das nossas transações em dois, três anos, como aconteceu com o Chile. Hoje o Chile, por exemplo, 60% das transações de crédito já são feitas dessa forma. Tem dois anos, mais ou menos, que eles começaram a fazer isso. Então, é muito rápido a adesão e a gente tem visto hoje. E a gente percebe o seguinte, os nossos emissores todos, agora se você pede um novo plástico, ele já te manda com essa funcionalidade. Anteriormente, ele não te mandava com essa funcionalidade. Ou seja, já tem vários emissores que só emitem dessa forma já tem há um ano já, mais ou menos. E o volume de transação aumenta absurdamente. Nós colocamos essa transação já nos ônibus, acabamos de colocar nos pedágios, já tem todos os comércios. Ou seja, tudo isso vai fazer com que as pessoas tenham mais uma forma de pagar com menor número de contato e mais fácil. Você não colocar sua senha, então até 50% no Brasil não coloca sua senha. Então, o pagamento da aproximação era uma outra estratégia nossa, a gente aceleramos ela absurdamente. E depois, tem toda outra quarta parte que nós já falamos um pouquinho lá atrás, que é dados. Você bem falou no começo, eu tenho muita informação, puxa vida, todas essas informações, como a gente pode ajudar a fazer uma empresa melhor, uma sociedade melhor, um pagamento melhor, eu uso para isso. Então, por exemplo, você fazer um pagamento sem colocar informação nenhuma e saber que você é você, isso está baseado em dados, está baseado em conhecimento. Então, eu te autentico por o teu comportamento e não porque você coloca as suas informações. Isso a gente já tem, isso é uma realidade. então eu sei que você usa o aplicativo 1, 2, 3, que você usa o website 1, 2, 3 e assim por diante, que você segura mais inclinado, menos inclinado, aperta com o dedo direito, com o dedo esquerdo. Enfim, nós temos várias informações que a gente extrai da sua maneira de se comportar quando você está usando os diferentes instrumentos digitais e essa informação ela fica armazenada para poder identificar que você é você. Então, na hora que chega uma operação em que você está fazendo e eu já sei que você é você, a gente avisa o emissor, esse é o Doni, pode aprovar. Então, eu dou para ele um credit score muito alto e ele se sente mais confortável em te aprovar também porque, obviamente, ele junta com as informações dele e assim a gente segue a nossa vida. Enfim, o dado, ele é extremamente importante para fazer melhor a transação e ele é para fazer o que eu te expliquei de se dar, como a gente faz a retomada, como é que eu ajudo. Eu ajudo os meus clientes hoje de diferentes formas. Eu ajudo muitos dos clientes meus, eles usam a gente para poder decidir o que eles vão fazer. Onde ele vai vender, onde ele não vai vender, como ele faz a promoção, como ele não faz a promoção, você não vai abrir loja. Todas essas informações a gente consegue ajudar os nossos parceiros comerciais e isso tem feito deles mais eficientes, que é o nosso desejo final sempre. O que nós temos para melhorar a relação com os nossos clientes e fazer com que eles se tornem mais eficientes e ganhem mais resultado, que é o que todo mundo quer no final do dia. Vocês, apesar de ter uma data de fundação de 1966 lá nos Estados Unidos, ou seja, não é exatamente recente, já é uma empresa madura, tem essa mentalidade toda de startup, de inovação, de tecnologia, que você estava falando com um monte de novidade, um monte de solução e pelo que eu entendi, se me corrija, se eu estiver errado, mas o Brasil não está, digamos assim, encabeçando todo o movimento, mas está numa posição de modernização bastante acelerada, tem, claro, desafios aqui continentais de tantos pontos de venda, de tantas realidades diferentes dentro de um mesmo país, mas pelo que eu entendi, tanto de aproximação, a expectativa é muito positiva para os próximos dois, três anos, quanto para os outros meios de pagamento também. Salvo engano, e eu queria ver com você, vocês têm uma parceria com a IBM para todo o posicionamento de Open Banking, é isso ou não? Como é que funciona essa parceria? E eu acho que é até relevante, se você puder aqui esclarecer para quem nos assiste, o que é, afinal de contas, o Open Banking. Tá bom, Dono, ótimo. Temos sim, nós estamos investindo bastante em Open Banking, por conta daquilo que eu te falei do investimento de VocalLink, da NITS, essas empresas, a VocalLink tem essa capacidade, a gente faz já o Open Banking na Europa, a gente já tem isso disponível. O que na verdade significa o Open Banking, é uma nomenclatura interessante para a gente parar para pensar o que o banco, o regulador, o que o regulador quer com isso? Ele quer criar um ambiente mais competitivo, um ambiente mais aberto, um ambiente onde você possa, como consumidor, tomar decisões diferentes. Então você, como você pediu, vou tentar te explicar de um jeito simples, para você entender. Vamos imaginar que você quer comprar um imóvel e você precisa fazer uma cotação de um crédito imobiliário. Você, para fazer isso, você vai ter lá, você tem conta no banco 1, no banco 2, no banco 3, você vai lá e pede, olha fulano, eu quero comprar um apartamento assim, assim, assado, e aqui estão minhas características e eles vão te dar um preço. Ah, vou te cobrar 1%, 2%, 5%, você vai ter lá definido o que você vai fazer. Então, se você estiver em um ambiente de Open Banking, tudo isso vai ser feito com a mesma informação, porque se você trabalha hoje com 3 bancos, cada um deles tem uma informação a seu respeito. Uns com mais informação, outros com menos, um banco você faz mais o teu banking, você faz mais, paga tuas contas, etc e tal, outro você recebe teu salário, estou inventando aqui, e o outro você faz seu investimento, então você tem relações diferentes aonde você trabalha. Então eles te conhecem de uma maneira diferente. Quando você vai ter o Open Banking funcionando, as informações serão disponibilizadas iguais para todo mundo, ou seja, todos eles vão poder tomar a decisão baseado numa informação única, então ele vai, todo mundo vai, aí você vai poder competir com crédito de juros, com volume maior, com uma condição melhor, com prazo maior, você vai ter mais condição de competição. Então o Open Banking, no final do dia, significa isso, você vai tomar a decisão e falar, não, eu quero que as minhas informações estejam disponíveis, porque eu vou fazer uma operação e eu quero que todo mundo tome uma decisão melhor possível a meu favor. eu gosto mais do banco número um e eu gostaria que ele tivesse condição de me dar a melhor condição e se ele não tiver as mesmas informações, ele pode me dar a pior condição e eu não vou conseguir fazer com ele e eu não gostaria de não fazer com ele. Então o Open Banking, no final do dia, é isso. Isso é uma jornada, então o Banco Central estabeleceu uma jornada aqui para o Brasil, por exemplo, então nós vamos começar na primeira fase que é a troca das informações cadastrais básicas, algumas informações muito básicas ainda, está longe do que eu estou te dando o exemplo de chegar no score de fazer o Conta Corrente, são quatro fases, então nós vamos entrar na primeira fase agora. Então eles tinham a ideia de começar esse ano, já está colocando mais para o ano que vem por conta de todo esse problema de tecnologia, porque isso não é uma coisa simples de fazer, o Brasil hoje, para você ter uma ideia, a CIP faz de alguma maneira isso já com os bancos, eles já têm alguma relação de troca, então eles vão começar na fase zero, muito simplesinho para começar a ver, aí a gente, e aí a medida do tempo eles vão liberando fase dois, três, serão quatro fases aqui no Brasil, a fase que eu te dei o exemplo é a fase quatro, quando a gente vai chegar lá. Então começa nos dados, depois você passa dados cadastrais, depois você passa dados transacionais, depois você começa a falar as operações, aí você chega no final, onde você tem 100% das suas informações, que obviamente você decide abrir para o mercado. E o Open Banking é isso que está acontecendo, ele nasceu na Europa, na verdade ele nasceu nos Estados Unidos, na década de 90, até ele é antigo para caramba, já nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm aquela história do crédito positivo, que eles têm a informação, não sei se as pessoas ouvem falar muito isso, se você estiver nos Estados Unidos e quiser um crédito, se você não tiver um empréstimo feito, se você não consegue crédito, enfim, tem toda uma lógica que está meio por trás disso, é o primeiro estágio do Open Banking, a Europa veio mais recentemente e o Brasil está chegando mais agora. O que a gente tem percebido, Doni, e isso é importante, o último que faz, faz mais rigoroso ainda, porque vai aprendendo, óbvio, acho que isso faz parte da vida. Então você falou do Brasil estar mais atrasado, menos atrasado, eu acho que a gente está implantando as nossas coisas e a gente já implanta num estágio um pouco melhor já com, vamos dizer assim, com menos riscos envolvidos. Você já vai aprender sobre o que os outros passaram, que não foi bom na experiência do negócio. Então a gente tem feito uma evolução bacana ainda. Então temos conseguido, sim, fazer várias coisas, o mercado mudou para melhor nesse sentido, mas o que tem percebido hoje na Europa, para eu te usar de exemplo, que é o mais recente, melhorou, mas não é uma melhora absurda ainda, porque as pessoas precisam aprender e se sentir confortáveis com isso. Eu sempre falo, Dona, que para mim, tudo isso que a gente cria de tecnologia é legal, mas nós consumidores temos que gostar. Se você se sentir bem, você fala, agora eu vou usar, aí ganha tração. Se a gente for, é legal, mas você não vai usar, não vai servir para nada, vai passar um ano, dois anos, três anos, e vai falar assim, porra, o que aconteceu? Nada, ficamos iguais, nós estávamos anteriormente. Então, a gente percebe sim na Europa algum movimento, não houve problema ainda, nenhum assim, de relatado, que a gente possa, pô, tem alguma dificuldade, mexe aqui, mexe ali, a gente tem sim possibilidades de abrir melhor, fazer melhor, então, tem toda a preocupação de dado, de informação, as preocupações do tipo, se eu te dar a informação sua, você disponibilizou, e as pessoas fazem mau uso da informação, de quem é a responsabilidade, então, tem uma série de particularidades atrás do fazer isto, que não é simples, a palavra é fácil, é fácil de falar, é fácil de saber o resultado, mas o fazer acontecer, e acontecer com segurança para nós consumidores, é de extrema dificuldade, eu acho que a gente está no meio dessa jornada, eu acho que o Banco Central aqui tem feito o seu trabalho, acho que todos os operadores de mercado têm ajudado nisso, eu acho que a gente vai chegar assim num negócio bacana aqui para o Brasil, com certeza. Falando nesse aspecto da segurança, um grande desafio com essa digitalização, com esse aumento dos meios de pagamento digitais, até mesmo com a expansão do e-commerce, eu imagino para uma empresa como a Mastercard, seja fraude, a incessante tentativa de fraude nos mais diversos modelos para tentar, enfim, arrancar dinheiro irregularmente. Como é que está esse desafio no Brasil em relação ao resto do mundo? No Brasil se frauda mais, se frauda menos, a gente está bem posicionado para isso? Qual que é a leitura que você faz? Eu vou te contar as informações que a gente tem, a gente não tem informação ainda da pandemia para comparar, a gente tem pré-pandemia. Quando você fala em transação do mundo físico, ou seja, o cartão nosso, na maquininha, você usou seu cartão para fazer o pagamento, o Brasil é um dos melhores do mundo, é que tem a menor fraude do mundo, é uma referência global. Porque aqui 100% das nossas transações são com senha, 100% dos cartões são com chip, então a gente tem uma capacidade de fazer uma transação de qualidade muito melhor do que o resto do mundo. Você tem vários outros países do mundo que têm características iguais ao do Brasil, sim, mas não tem o que nós temos aqui. Nós temos um parque instalado, ou seja, estabelecimentos comerciais recebendo pagamento em meios eletrônicos, desproporcionalmente maior do que a nossa participação no mundo. Se você tem uma ideia, a Mastercard e os nossos concorrentes juntos, a gente tem mais ou menos uns 60 milhões de estabelecimentos ao redor do mundo, o Brasil tem uns 13, mais ou menos, uns 12, 13. É muito grande. Então a gente está bastante bem posicionado nesse aspecto e com tecnologia de altíssima qualidade. Então no mundo físico a gente está bastante bem. Agora no mundo digital, que eu te expliquei da tokenização, fazer aquelas transações mais seguras, aí também nós estamos no topo de linha, no lado negativo. Nós somos dos piores do outro lado. Não somos o pior, mas somos dos piores. Aqui tem bastante fraude nesse aspecto. Eu acho que à medida que a gente tem conseguido implantar essas novas ferramentas, a gente já percebe que a gente tem conseguido reduzir importantemente a fraude. A gente continua ruim, mas já bem menos ruim do que nós estávamos quando iniciamos a jornada, mas ainda tem uma jornada longa pelo caminho. Eu te diria que a fraude nesse mundo digital, comparado com o mundo físico, ela é mais ou menos umas 20 vezes maior. Então, você vê, no mundo físico é quase nada e no mundo digital ela é 20 vezes maior. É bastante 20 vezes maior, claro que é. É importante. O que você comentou no seu comentário, e é verdade, você alimenta um negócio ruim. Então, a gente tem que tirar isso fora, porque o alimentar uma coisa ruim não é bom para ninguém. E em fraude, a gente tem, são 70 bilhões de dólares por ano em fraude, é um volume muito grande que tem, não é da Mastercard, isso é do mercado como um todo, é muito dinheiro que sai de um caminho ruim. Então, tudo que a gente puder evitar é melhor. E por isso que eu te falei nível de aprovação, fraude abaixa significativamente, ou seja, a gente consegue dar os passos antes na direção correta. A ferramenta foi definida, a Mastercard desenvolveu isso, foi desenvolvida pelos nossos atores, licenciamos para todos os nossos competidores, virou uma ferramenta global e a gente funciona, está mais do que provado. Então, quando eu olho em países que já tem implantado suas transações, já estão em um nível bastante alto de uso dessa forma de pagamento, a fraude já está praticamente igual à fraude do mundo físico, que é o nosso sonho. Porque, Dona, assim, tecnicamente, só para te contar que você fez, é legal, as pessoas entenderem. Quando você faz uma transação no mundo físico com um chip, você tem duas, você tem a sua senha. se você erra a senha, não sei se você percebe, ele rapidamente encerrou a senha. Era quase que na hora, porque essa senha é verificada ali no mundo físico. Só que a informação que sai da maquininha e vai para a aprovação é informação randômica. Então, aí, não consegue ninguém pegar para fraudar. No mundo digital, você sabe o número do seu cartão, os dados segurando, quase segurando o seu cartão, vencimento, você colocava uma infinidade de informações ali e isso tudo transitava na rede. Pô, o cara pega, é fácil de fraudar depois, tem toda a informação para fraudar. Então, isso é o que nós evitamos agora. O que nós fizemos? Exatamente a mesma coisa do mundo físico e do mundo digital. Você vai colocar suas informações uma única vez em um ambiente seguro e a partir dali você não coloca mais. E aí, ela começa a transitar de uma maneira randômica. É por isso que a gente fez a fraude abaixar. Então, se você pega os aplicativos, iFood, Uber, essa turma toda aí da vida, a fraude deles é igualzinha. Um do outro é a mesma coisa, porque eles já estão 100% dessa forma. Então, já está provado de que funcione. Então, o que nós estamos agora correndo? E agora é importante, os novos comércios que entraram nesse novo segmento já estão entrando com essa nova forma já implantada. O que vai facilitar a nossa vida, a vida nossa de consumidor, porque você não quer ter clonado o meu cartão, pode mandar o cartão de novo, o teu cartão está bloqueado, ninguém quer isso, certo? Todo mundo quer a conveniência de poder pagar a hora que quiser com a maneira simples e segura. Então, acho que a gente está nessa jornada e a gente tem conseguido sim avançar bastante bem. Legal. João Pedro, você está nesse momento na sua casa, eu estou na minha, nós estamos conversando em horário comercial, já é uma realidade diferente de como seria essa entrevista não houvesse a pandemia, a gente estaria juntos num mesmo ambiente, muito possivelmente. Vocês, como empresa aqui no Brasil, pretendem, de alguma forma, estender ou ampliar o modelo de home office após o fim de toda essa conjuntura de pandemia de coronavírus? Dona, isso é uma excelente pergunta. Nós temos, nós nos reunimos com uma frequência muito alta, é uma reunião global onde a gente discute isso, tá certo? A gente tem falado, a gente tem sim a preocupação, a Mastercard está bastante preocupada em querer liberar os seus escritórios quando a gente tiver o maior volume de segurança possível, então é verdade que provavelmente no primeiro momento a gente não abra, amanhã já pode abrir, vamos todo mundo e diz, não vai ser assim, tá certo? Nós vamos ter um critério de abertura, então nós dividimos as nossas equipes em A e B, nós já nos arrumamos os escritórios, já estamos com as salas e reuniões preparadas, os ambientes preparados, distanciamento, fizemos uma série de adaptações dos nossos escritórios para que a gente possa receber melhor os nossos funcionários, quando assim for o momento. Então nós não vamos abrir no primeiro momento, nós vamos dividir em A e B, então imaginamos que a gente vai voltar, você fala, puxa, algum dia a gente vai voltar ao normal, não sei te responder essa pergunta ainda, provavelmente a gente vai demorar até ter uma vacina, alguma coisa mais séria, a gente vai estar todo mundo normal de novo, mas até lá talvez a gente tenha precauções. Eu acho que a gente tem um sucesso muito grande em tudo isso que nós temos feito, porque o número de casos na Mastercard globalmente ele continua bastante baixo, nós somos mais ou menos 20 anários, eu não tenho uma ilha, eu estou aqui, os números são bem pequenos, bem pequenos mesmo, e a gente não tem tido casos novos, e tem conseguido se dar bem com esses controles que nós colocamos. E aí trabalhar em home office para nós nos gerou um desafio, a gente já tinha isso, a gente já fazia isso, nós não fazíamos isso com 100% da companhia em casa, hoje a gente já aprendeu a fazer, já estamos funcionando super bem, temos conseguido estabelecer relações virtuais com os nossos clientes também, então fazemos as reuniões virtuais com frequência enorme com os nossos clientes, ou seja, hoje o que a gente percebe é assim, estamos a trabalhar home office, todo mundo já está bem adaptado, estamos chegando ao ponto, você tem uma ideia, tem pessoas que precisam de diferentes monitores, diferentes cadeiras, nós estamos olhando até esses detalhes todos, nós olhamos para que os nossos funcionários fiquem bem nos seus ambientes, para que eles possam fazer o trabalho da melhor maneira possível, e sim, todo isso é feito, hoje nós estamos prontos, então, se você falar assim para mim, vamos ficar mais um mês, não teria grande dificuldade para isso, ah, tudo bem, agora você pode ir no escritório um pouco se você quiser, também vai ficar bem, então a gente quer assim, o duro de tudo isso é o contato, né Dona, a gente tente a falta de estar perto, estar com as pessoas, isso é o que mais judia da gente, então a gente tem procurado fazer os cafés virtuais, as pessoas estarem em 50 para bater papo, então a gente tem feito tudo isso, mas não é suficiente, a gente sabe que não é suficiente, então daqui a pouco as pessoas vão poder voltar a ter algum tipo de relação de novo, claro que não, normal igual eu te falei, mas bastante restrito, temos que pensar, Dona, é muito complexo, porque um exemplo para você entender o que eu falo, abriu o escritório, todo mundo, nós ficamos lá na Berrine, ali na Berrine, você sabe que ali, ali no shopping Murumbi e Marketplace, ali é uma muvuca, tem gente que não acaba mais, e aí está todo mundo ali, vai todo mundo elevado, olha aquela coisa toda, falou assim, tudo bem, eu estou aqui na Mastercard, tudo preocupado, cheio de definições, não pode ficar perto, não sei o que, aí o cara vai no elevador, 8 mil caras, desce lá embaixo, vai no restaurante, 100 mil pessoas, então nós vamos ter que criar uma condição onde a gente possa estar mais defendido, porque isso não adianta nada, o que vai adiantar? Nós vamos lá, está todo mundo bem, não está bem, nós temos que pensar qual é a melhor maneira de fazer para que todo mundo fique bem e todo mundo esteja protegido, até que a gente tenha uma melhor solução do lado médico, enquanto isso, a gente tem sim essa preocupação, a Mastercard está muito preocupada com isso, e não está, porque afinal de contas nós somos pessoas, a nossa empresa é basicamente pessoas, nós não temos máquina, aqui, vou ligar a máquina e sai funcionando, não funciona assim, infelizmente, nós somos de pessoas, e a gente não tem como abrir vão, porque nós somos uma empresa que prestamos, entregamos soluções para os nossos clientes, e criação de solução, pessoas, então nós temos que sim defender o nosso principal ativo, que são os nossos. Legal, João Pedro, cara, uma conversa extremamente esclarecedora, muitos dados, muita análise interessante, quero agradecer demais a você, eu aproveito até para fazer um registro, acho que é importante, a Mastercard tem tomado uma série de, adotado uma série de iniciativas para contribuir para a superação desse momento que é difícil para muitos negócios, muitas empresas, para as pessoas que estão em casa, enfim, e tem vários tipos de ação, a websérie com o chefe Alex Atala aqui no Brasil, a parceria global com a fundação Bill e Melinda Gates para acelerar o combate à pandemia de Covid, identificando, desenvolvendo, produzindo tratamento em escala, enfim, acho que são iniciativas que merecem todo o destaque, então está feito aqui o registro, se você quiser acrescentar mais alguma coisa, fica à vontade também, e eu aproveito para agradecer demais a gentileza e toda a franqueza e esse papo tão rico com a gente, obrigado mesmo, meu cara. Obrigado, Doni, acrescentar isso, nós fizemos um negócio com o iFood que é muito legal, que toda você quiser acontecer, você compra o iFood, você compra, você faz uma doação, nós dobramos a sua doação e a gente está muito contente de poder ter feito isso também, que as pessoas estão usando bastante esse tipo de coisa, e a gente falou, puxa, seria uma outra forma também de ajudar, e nós esperamos por aí também conseguir ajudar muitos diferentes institutos aí para que as pessoas possam passar por isso melhor. Doni, quem agradece sou eu, foi um prazer muito grande falar com você, e eu estou sempre à disposição e a gente está aqui para tentar fazer esse processo ser o menos doloroso possível no que tange ao nosso lado de fazer os pagamentos serem mais tranquilos, mais transparentes, mais eficientes, mais seguros e as pessoas poderem estar sempre melhor e mais protegidas. Muito obrigado e boa sorte para todos nós aí. Valeu, João Pedro Paruneto, presidente da Mastercard Brasil e Cone Sul. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto